Bem, vamos continuar nesse vídeo a história cantada do LP do Roberto de 1979. Se inscreva no canal para que o nosso canal atinja a meta de pelo menos mil inscritas. Por que me arrasto aos seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca nada de volta pra mim? Por que eu fico calado enquanto você me diz Palavras que me machucam por coisas que eu nunca fiz Por que eu rolo na cama e você finge dormir Mas se você quer, eu quero e não consigo fingir Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos Você pra mim é uma ponta a mais dos meus pesadelos Mas acontece que eu não sei viver sem você Às vezes me desabafo, me desespero porque Você é mais que um problema, é uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer Eu voltei ao passado E lembrei de você Revivi tantos sonhos E você também viveu Pois é, mais tempo que eu não sei da sua vida Mas hoje uma saudade escondida Me diz que eu preciso só te ver Quem sabe Talvez você também lembrou de mim E quer saber também aonde estou Por que nos dividimos sem querer assim Eu voltei ao passado E lembrei de você Eu vivi tantos sonhos De você também viveu Eu sei E o quanto foi difícil me afastar Mas hoje com mais tempo pra pensar Eu acho que foi melhor pra nós dois Quem sabe Talvez não fosse bom eu te encontrar Pra não ver tristeza em seu olhar E eu tivesse até vontade de chorar Eu voltei ao passado E lembrei de você Revivi tantos sonhos Em que você também viveu Eu voltei ao passado E lembrei de você Eu vivi tantos sonhos Em que você também viveu Esses seus cabelos brancos Bonito Esse olhar cansado Profundo Me dizendo coisas Um grito Me ensinando tanto Do mundo E esses passos lentos De agora Caminhando sempre Comigo Já correram tanto Na vida Meu querido Meu velho Meu amigo Sua vida cheia De histórias Essas rugas marcadas Pelo tempo Lembranças de antigas Vitórias Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento Sua voz macia Me acalma E me diz muito mais Do que eu digo Me cala no fundo Da alma Meu querido Meu velho Meu amigo Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Consciente da beleza das coisas Seu sorriso franco Me anima Seu conselho certo Me ensina Beijo suas mãos E lhe digo Meu querido Meu velho Meu amigo Eu Já lhe falei De tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando os seus cabelos Olhando os seus cabelos Tão bonito Beijo suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Eu pensei Que pudesse esquecer Certos velhos costumes Eu pensei Que já nem me lembrasse De coisas passadas Eu pensei Que pudesse enganar A mim mesmo dizendo Que essas coisas Da vida em comum Não ficavam marcadas Não pensei Que me fizesse falta Umas poucas palavras Dessas coisas simples Que dizemos Antes de dormir De manhã Um bom dia na cama A conversa informal O beijo depois O café O cigarro E o jornal Os costumes Me falam de coisas De fatos antigos Não esqueço Das tardes alegres Com nossos amigos Um final de programa Feio de madrugada Um aconchego na cama A luz apagada Essas coisas Só mesmo com o tempo Se pode esquecer E então Eu me vejo sozinho Como estou agora E respiro toda liberdade E alguém pode ter De repente ser livre Até me assusta Me aceitar sem você Certas vezes me custa Como posso esquecer Dos costumes Se nem mesmo esquecer De você Às vezes penso Estou saindo Lendo É vendo imagens Que se perderam Às vezes vejo Você chegando Me dando um beijo E me deixando só Às vezes penso em você Sem querer E assim volta a viver Outra vez a paixão Dos que amam Sem saber Sem saber Prometer Se existe um amanhã Meu amor Às vezes chego Até mesmo a sentir O teu corpo Em minhas mãos E te ouço pedir Pra fazer o que eu quiser No prazer de te amar Até cansar Às vezes acho Que é só um sonho Que na verdade Preciso acreditar Às vezes quero voltar Viver o passado E começar nosso amor Outra vez Pra poder fazer as coisas Que a gente não fez E te amar ainda mais Muito mais que te amei Às vezes penso em você Sem querer E assim volto a viver Outra vez a paixão Dos que amam Sem saber Sem poder Prometer Se existe um amanhã Meu amor Bem, essa é a pequena palinha Do LP De 1979 Espero que tenham gostado Curtam Compartilhem Se inscrevam no canal Até o nosso próximo vídeo